Bem, estamos no final, felizes por este dia. Este dia foi o nosso dia e acabámos por vencer a etapa de hoje e isso acaba por nos permitir manter a liderança no T2. O que é fantástico, era o nosso objetivo, conseguimos-lo fazer, não conseguimos dilatar a vantagem, mas as corridas são mesmo assim, os dois primeiros dias correram-nos muito mal e hoje acabou por correr bem. Mesmo assim ainda tivemos um furo, ainda tivemos que ajudar um concorrente que estava muito em apuros, que estava prestes a cair numa ravina bastante grande. Ainda assim conseguimos, com todo o desportivismo que é conhecido pelo povo português e não nesta corrida, sermos úteis ao resto dos concorrentes. Também é verdade que também fomos ajudados ontem por um concorrente, a quem eu quero agradecer e acaba por ser um balanço positivo este segundo lugar e acho que é um segundo lugar, francamente, com sabor a vitória. Obrigado. 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 Obrigado.